Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, meu vídeo dessa semana do canal do YouTube vai ser um vídeo que é muito especial pra mim de uma época onde eu tinha 18 anos e fui convidado pela primeira vez pra subir no palco do Bourbon Street por um cara que até hoje é uma influência pra mim, grande mestre Marcos Otaviano, guitarrista de blues brasileiro e a sua banda Blue Jeans num palco absolutamente icônico o Bourbon Street, que eu amo de paixão então espero que vocês curtam não esquece de se inscrever no canal e curtir e comentar que ajuda bastante o canal a crescer e vamos lá, vamos pro vídeo e vamos lá, vamos lá Come on to the Roseville Take myordenba side Come on to the Roseville Take myordenba side Come on to the Roseville Take myordenba side Se inscreva. 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 Faça isso agora que ainda dá tempo. Ajuda bastante o canal a crescer e a gente vai continuar produzindo cada vez conteúdos melhores para vocês. Valeu. Beijos e abraços. Beijos e abraços.